Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui certo mano Então desde o início de vídeo já deixa o seu like mano Caso você não gostar, no final do vídeo aí você tira o seu like certo mano Então vamos aí rapaziada, vamos trabalhar já mano Que já vai dar 9 horas daqui a pouco Eu tenho que estar 9 horas lá, certo? Aí rapaziada, começando a série aí certo mano No GTA 5, a minha titãzinha aí rapaziada Se liga bros do meu tio aí, tá ligado mano Mas fica mais com meu primo, por isso que tá aqui em casa, tá ligado? Monstrando né rapaziada Então vamos lá rapaziada, daqui a pouco ele já vai sair também Ele tá ali na sala assistindo a TV Esqueci o capa rapaziada, lá no trampo, tá ligado? Então mano, nós vamos pegar lá no trampo lá E já vamos porra rapaziada Espero que o áudio aí esteja bom né mano Que o bagulho é... Rapaziada, eu não tô postando vídeo aí mano Porque tem muita coisa pra me fazer mano Muito trabalho, tá ligado? Muitas coisas, mano Não vou pegar esse farol aí não Aqui você nem pega um farolzinho Olha pro lado pra ver se não tá vindo ninguém Amarelo pra passar Vou ter um gato aqui mesmo Pô, desculpa aí Então rapaziada, vamos pegar as entregas aqui mano Entregar os cafés da manhã ali, tá ligado? E é nóis Cheguei já Então rapaziada, tamo saindo aqui mano Pô, o capa aqui, tá ligado? Vamos aí Esturei, peguei aberto Então rapaziada, se vocês querem que eu trago mais aí mano Comenta aí tio Tomara que não dê não lag né mano Que agora não tá dando tanto lag né mano Se eu rodava em 800 por 800 e alguma coisa Dá mó lag, tá ligado? Agora se eu rodo em alta qualidade não dá tão lag, tá ligado? Eu rodo a 20 FPS Depende do lugar Rapaziada, essa moto aqui mano É do meu tio, tá ligado? Preciso ver com ele mano Se eu compro Tem uns 18 anos aí rapaziada, certo? Nossa mano, fechado Só que eu tinha e vou passar Abriu pra nós gente Bora Então rapaziada, vou fazer umas entregas aqui mano Que eu faço toda Toda vez que eu venho falar Ei meu Deus Decide caramba Toda vez que eu vou fazer Toda vez que eu venho trabalhar Eu tenho que fazer essas entregas, tá ligado? É os mesmos caras que pede, tá ligado? Mano, eu vou passar Tá parando não Poxa, que que tá passando aqui? Ah, um velotron né Sei lá o nome daquele bagulho ali E sim mano Esperar aqui né rapaziada Até 8 horas eu tenho que ficar nos trampos Vamos embora mano Tô respirando muito não Sempre que eu subi essa rua Sendo que era outra né mano Olha os canos aí ó Nem vou mandar um grau Mandar um grau Maninho puxar cano Ai tia vai Deixa eu não passar aí Longe Dá a seta né rapaziada Você vai falar A seta nem funciona não é Espera aí Olha lá ó Piscando lá Vamos embora Deixar a moto aqui mesmo São 2 cafés da manhã aqui Nós tá com 3 aqui rapaziada Iam lá na obra ali Tá ligado? Vamos lá entregar e já volto Beleza? Subir esse carro Então rapaziada Já estamos saindo aqui mano Vamos lá agora O bololo aí ó Esse é meu primeiro emprego assim Rapaziada De ligar Vou colocar o paciente aqui ó Antes eu trabalhava Tá ligado De arrumar as motos Por isso que eu até tirei a habilitação Eu era Tá ligado rapaziada Eu trabalhava na agência mano Só que eu arrumava os bagulho Tá ligado Aqui é moiado Que eu cortava Ah Deixa nós ir aí Deixa nós ir aí Tá de boa Só grau rapaziada Então rapaziada Como eu tinha dito aí mano Desculpa aí pelas faltas de vídeo Ainda tô fazendo trabalho Cheguei mais cedo Que eu tô fazendo vídeo aqui mano Mas já é Parar aqui já né mano Os caras já ficam esperando aqui ó Rapaziada E aí rapaziada Então rapaziada Já deixei com eles aqui mano Subi aqui já né Agora é só nós ir lá pra loja Tá ligado Ele tem duas lojas rapaziada Esse cara aí mano Não dá certo Isso aí nem quebra Ele tem duas lojas rapaziada Às vezes ele manda eu ir lá pra outra loja Ah vamos aí Eita Eita Na contramão não pode né rapaziada Mano aqui tem que tomar água daqui Aqui tem delegacia Sai da faixa aqui mano Senão vai quebra não Virar farolzinha né rapaziada Aí Abriu um Não abriu outro Que negócio é esse Eu vou passar Vou passar Tico Eu vou não passar Ihuuu Aqui ó Vambora tio Vambora Só para ver um beijo Que grau hein rapaziada Agora eu não quero ir Rapaziada Eu vou parar Tico Ixi aqui ó Cuidado aqui Mano Mano Acelerando aqui O que tá ligado manu Mas demora um pouco né Ele reclama Ele desculpa E desculpa E desculpa Desculpa É rapaziada, vamo lá, mano. Eee, doido. Rapaziada, mano, esse cara mandou, falei o que ia pra vocês e mandou ir lá pra loja. Pra outra loja dele lá. Eee, levar coisa que lá tá faltando, tá ligado? E ele falou que ia pra mim ficar entregando lá, mano, porque aqui não tá tendo muito pedido e lá tá tendo, tá ligado? Os cara vai me xingar aí nos comentários, mano, que eu não paro nenhum fora. Segurei aqui, hein, mano. Esperar esse farolzinho abrir. Não abriu pra cá, então não vai reto, né, rapaziada? É o jeito. Não sei certinho ainda. E vai reclamar, né, mano? Nada de cara. Deixa eu já ligar a seta, né? Olha aí, ó. E ligado, deixa eu ligar aqui. Ligar pra esse lado agora. Passar aqui na rua que o Chapak tinha a oficina. Quem lembra aí, mano? Que é a xixipita aí, ó. Ai, ai, viu, rapaziada? O negócio tá louco, hein? Mano, e o vídeo de... De GTA Sanas logo menos eu vou postar. Não postei, não é porque não quis, é porque, mano... De GTA Sanas dá bug demais, mano. Bug demais, tio. Você não tá nem ligado. Às vezes você instala o mod... Que você já tinha só pra... Sei lá, pra atualizar, sei lá, não. Você instala o mod que você já tinha, Só que você apagou. Porque o bagulho eu nem roda, tá ligado? Ficar aqui no meio dos carros, né? Já vamos lá pra outra loja dele, né? Porque eu vou subir tudo redete, Não tinha nada pra sair. Olha o maromba aí, hein, maromba. Só que ele lá que não vai pegar o aberto, não dá nada. Só que ele lá que não vai pegar o aberto, não dá nada. Nem passa aqui, ó, tio. Nem ligando se a delegacia anda, né? Pô, o caminhão, pô, o caminhão. Fazer merda aí logo seguida, hein? Passar aqui antes, mano. Deixar uma entrega e depois levar as entregas. Põe a loja lá, tá ligado? Vamos lá entregar, né, rapaziada? Então, rapaziada, entreguei a casa ali de trás, velho. Nossa, o forãozinho aberto. Liga aberto, tio. Ligamos aqui já, rapaziada. Da minha família, esses caras aí, tio. Esse aqui, acho que é cunhado dele, não sei, mano. Vamos lá. Ei, dois. É, mano. Vem trazer o que o seu Gilson pediu. É. Deixa lá no fundo, né? Amorão. Ai, rapaziada, deixa ele lá, mano. Agora tem que pegar... Pô, o capo aqui, mano. Que não vai ali em cima ali. Ele falou que eu vou entregar, mano. Vou pra minha hora de almoço. Aqui, mano. Já é, deve ser quatro horas. Então, tá ligando a minha entrega. Que lag do cacete, mano. E aí, rapaziada, ó. E aí, rapaziada, ó. É complicado, hein, tio. Tem que ligar verde, tá ligado? Esse cara aí é fogo, hein, rapaziada. Tô meio perdido. Pra lá e pra lá e pra lá. E aí, tio, é isso aí. Vou embora. Olha o caminhão ali, ó. Tá saindo pra entregar. Mano, eu espero que esse áudio esteja bom, mano. Se não tiver, eu vou ficar bravão, mano. Porque tá dando trabalho, rapaziada. Pra gravar vídeo. E aí, o áudio não fica bom, mano. Aí, quebra nóis, né, não? Mano, aqui é grau, tio. Eita, moto subiu bastante agora, hein. Ó, tá subindo bastante. Que legal que você sai de um arroz e já entra no arroz, né? E aí, tio, você sai, e aí, mano. Mano, não tô nervoso, não dá nada, não. É aqui? Não, é aqui, não. Andando de trás, ia falar, ó, xixi, os caras já estão respirando. E aí, mano, você dá, dá uma armita aí? Aí, rapaziada, vem aqui, ó, mano. O cara, eu tentei com a câmera, deixa eu vamo aí já. Nem era aqui, mano. Nem era ali, ó, era aqui, tá ligado? Sei que era ali embaixo. Agora, mano, vou treinar um grau ali, tá ligado? Também falei pra ele que eu vou... Vou nem ficar muito, tá ligado? Que aí ele me dá dinheiro, tá ligado, rapaziada? Se eu não ficar muito no horário... E aí, tio, quebra aí o pé. Aí, ó. Vou cortar pra cá. Pra cá os graus, rapaziada, ó. Tá cortando o vento, titãzal. Vou ver se eu gravo uns vídeos, rapaziada. Só não vou pegar aquela brasil lá, mano. Que aí, olha a brasil aí, mojada. A brasil lá é mais atrasada do que não sei o quê. E ela aqui é das nove, hein, mano. Se fosse das antigas ainda, né, mano. Rapaziada, quem quiser jogar comigo aí, mano. Só chamar eu no Face aí, Rubens Fernandes, tá ligado? Não é o GTA original, mano. Porque ainda eu vou comprar o GTA original. Tô sem dinheiro agora. Mas é isso, mas calma aí. Deixa eu só chamar o moleque aqui no WhatsApp. Aí, rapaziada. Falei com ele ali, certo? Era só pra ver, mano. Se ele... Ainda tem a Hornet, tá ligado, rapaziada? Talvez eu vou estar indo pra usar... Ficar uns dois dias fora, tá ligado? Já falei. Vou viajar, já trabalho. O patrão... O patrão mandou... Ou levar o dinheiro pra fora, tá ligado, mano? Então talvez eu vou ficar... Nossa, eu desci até aqui. Talvez eu vou ficar uns dias fora do... Aqui da cidade, tá ligado? Olha, rapaziada. Então elas já... Então quase... Mano, eu tô tentando, né, tio? Eu tô pegando a manha da motinha. Opa! Também não tenho com ela muito tempo não, mano. Acho que uns dois meses que eu tô com ela. Tentar de novo, a última. E já vamos pra loja lá, né? Bora, tio. Não bora ficar parando assim, a nossa mamãe. Que grau também, rapaziada? Aqui ela diria é... Chupa, dá um grau, hein? Paralzinho aberto. Já entra aqui. Já quero aquele posto, né, mano? É bom, rapaziada, que tipo... Nós trabalha pra ele, ele paga gasolina. Então, mano, por isso que eu também... Não para de trabalhar pra ele, tá ligado? Porque, mano... Ele põe gasolina na moto, tipo... Você tá precisando... A filha do mafã! Não, mano, pera aí, tem brincadeira também. Pera aí. Você vai provavelmente ser tritado por long-names e cleves-sales que não deu dinheiro e esperava que você vai voltar com eles lentamente, no tempo. Que grau. Que grau. Que grau. Que grau, cara. Tá ligado, dog. Olha, olha. Quase atropelou a mulher, não, mano. Vou lá atrás desse cara aí, tio. Tá bêbado, é? Tá bêbado, é o cego? Ó, a bêbada, é? Aqui, ó. Cego. Nós entregamos lanche agora de noite, rapazada. Então, mano. Se você gostou do vídeo, certo? Se você não deixou o like ainda, já deixa o like aí, mano. Se inscreva aí no canal, certo, mano? Esse foi o vídeo. Se você quiser o... Vida Real 2, mano. Um jeito é assim. Vamos bater 40 likes aí, mano. Eu já faço o V2 aí, certo? V2. É a segunda parte, tá ligado, rapaziada? Eu já trago mais um vídeo, mano. Então é nóis, tio. Fica com Deus aí, mano. Obrigado a tudo. Já estamos quase batendo 600 aí, mano. E é nóis, rapaziada. Se quiser que você está jogando aí, mano, me chama no Face aí, tá ligado? Miss Fernandes, mano. Que é nóis, tio. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus.